... Ai caramba! Vai, Marreta! Vamos, Marreta! Marreta nele! Vamos, Marreta! Vamos, Marreta! Vamos, Marreta! Marreta ele, mano! Vamos, Marreta! Como você quer ir? Vamos, Marreta! 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 Vai, Marrita! Solta neto! Vai, Marrentinha, vai, Marrentinha, aperta as respostas! Fura a palma! Solta não! Solta não! Volta pra dormir, Maeta! Volta pra dormir, Maeta! O cara vai cantar! Sai daí! Foda! Vai, Marrita! Sai daí! Vai, Marrita! Vai, Marrita! Vai, Marrita! Vai, Marrita! Vai, Marrita!